Olá, muito bom dia. Esta é a primeira edição do dia do CNN Mercado. Hoje é terça-feira, 20 de agosto de 2024. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, fechou a segunda-feira no maior patamar da história. Ontem o Ibovespa subiu mais de 1%, chegou a operar na casa dos 136 mil pontos, mas fechou o dia em 135.777 pontos. Essa alta e o recorde se devem ao bom humor dos investidores nos mercados aqui e lá fora, já que há uma diminuição da percepção de risco de recessão nos Estados Unidos e a aposta consolidada de que os juros vão cair na próxima reunião do Banco Central lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o dólar caiu 1% e fechou o dia no patamar de R$ 5,40. Mas e para o futuro? Será que a Bolsa tem gás para continuar subindo em alta? Para alguns analistas, tem sim espaço para novas altas e, por consequência, novos recordes. E assim, o Ibovespa poderia subir para 137 mil, 141 mil e, quem sabe, podendo chegar até 150 mil pontos. Detalhes dessas projeções otimistas do mercado, você confere no site da CNN Brasil, na aba de Economia. E as vagas no comércio em São Paulo saltaram 570% no primeiro semestre do ano. Os dados são da Fecomércio, a Federação de Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. E a comparação é feita com o mesmo período do ano passado. O segmento de serviços também registrou aumento do número de empregos com alta de 27%. No total, nos seis primeiros meses do ano, houve criação de 211 mil postos de trabalho no segmento de serviços. Ano passado, esse mesmo indicador estava em 166 mil. Para a Federação, o resultado deste mercado de trabalho aquecido é a resposta do desempenho da economia brasileira, que tem surpreendido para cima. E para terminar, um dos maiores grupos educacionais do Reino Unido comprou mais um colégio brasileiro. O grupo North Anglia Education anunciou a compra da Escola Mobile, tradicional nome da educação privada de São Paulo. Fundada em 1975, a Mobile tem cerca de 3.700 alunos, de 2 a 18 anos. A escola fica em Moema, na zona sul da cidade de São Paulo. Agora, o grupo britânico tem três colégios no Brasil, todos na capital paulista. O The British College of Brazil e a Avenue, além da nova aquisição. Não foram divulgados os valores dessa compra. A North Anglia tem 87 escolas de elite em 33 países do mundo. Maria Helena Bresser, que é a fundadora da Escola Mobile, e Daniel Bresser, que é o atual diretor-geral, seguem em seus cargos e o currículo, o programa educacional, não muda. Este foi o CNN Mercado. Eu volto às 5 para o meio-dia, com mais atualizações desta terça-feira, porque agora é hora do Live CNN e Elisavec. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho